Soldados Armados E quando invadiam a velha ruína Saiu um menino com as mãos para cima Pedindo clemência e chamando atenção Senhores e soldados, eu peço clemência Compem a vida em nome de Deus Eu sou uma vida que está começando Talvez salve ainda o filho dos seus Meus pais e parentes também já morreram Não há mais ninguém que me possa valer Eu não tenho culpa se houve esta guerra Nem que seja contra as leis de sua terra Pelo amor de Deus me deixem viver Quando os soldados já estavam na mira Ouviram a voz do Senhor Capitão Vou dar-lhe um teste, uma chance de vida Somente por sorte terá salvação Não sabes que tenho um olho divino Herança que a guerra também me deixou Será o esquerdo ou será o direito? Pois esse transplante foi quase perfeito E em mais de dez anos ninguém reparou O pobre menino chorando assustado Dando o olhar do Senhor Capitão Em meio a seu pranto falou a sorrir Nem mesmo a ciência engana um cristão Vou dar-lhe a resposta com toda certeza Entrego-lhe a vida se acaso eu errar Seu olho direito é o de verdade Que mostra um pouco de amor e piedade Que o olho de vidro não pode mostrar